Fala, tio Chico, tudo bem? Aqui é o André de São Bernardo do Campo. Oi, André. Seguinte, queria te dar parabéns pelo que você falou agora há pouco, de como as pessoas deveriam pensar, a consciência. Você chegou a citar o exemplo do seu exemplo, que você ligava a moto fora do seu condomínio para não incomodar os vizinhos, que a moto fazia barulho, você empurra até o lado de fora, enfim. Para respeitar o espaço dos outros. Ou seja, você deu uma verdadeira aula de cidadania, que é o que está faltando para a galera. A galera acha que pode ocupar o seu espaço e que o coleguinha é que se lasque. Parabéns, viu? Parabéns pela consciência e por esse recado, por tratar disso no seu canal. Obrigado. E no fim das contas, o que eu queria falar também é de estar falando muito de consumo consciente, de compra, de não agir por impulso, de não se meter em consórcio, você fala muito, de dar uma boa entrada e não financiar tanto um veículo. Quer dizer, ter um dinheiro, juntar o dinheiro primeiro. E eu queria, na esteira disso, dar um outro conselho, na verdade. Porque é para as pessoas que têm um dinheiro, um mínimo de dinheiro, que comprem veículo. Algum veículo, um carro, uma moto. Porque, no fim das contas, a melhor aplicação ao longo dos últimos quatro anos, ou três anos, foi o veículo. Nada valorizou tanto do que isso, do que os veículos, carros e motos. Nem os imóveis valorizaram tanto. E eu sinto até que eu perdi dinheiro, porque nesse período eu fiquei sem carro, não comprei outro. E hoje, com o valor do dinheiro que eu guardei do meu carro, quando eu vendi, hoje eu não consigo comprar o carro do mesmo porte. Valorizou muito. Então, eu fico pensando que eu perdi, perdi dinheiro. Mesmo que ficou aplicado, não acompanhou. Não acompanhou. E eu fico pensando, já que a gente está desanimado, achando que os preços vão aumentar ainda mais, recuar nem pensar, né? Mas que os preços vão aumentar ainda mais. Pô, então é o seguinte. Se você tem qualquer dinheiro, 10, 15, 20 mil reais, compre um carro usado, compre uma moto usada, compre o que der, sem financiar, né? Sem se enroscar, porque daí não faria sentido. E espera valorizar, porque o negócio está uma doideira. Toda vez tem anúncio de reajuste, é Honda que reajusta, é não sei o que lá, montadora de carro que reajusta. Está uma loucura. Faz sentido o que eu estou falando, tio Chico? Investir em veículos, de acordo com esses reajustes absurdos? Abração. André Felipe, um beijo. Obrigado pelo comentário, pela pergunta. Isso aqui vai gerar um corte, que eu acho super importante esse seu comentário. Não, não faz sentido. Para mim, pelo menos, não faz sentido. Talvez para você, talvez para algumas outras pessoas, faça sentido. Mas eu vou explicar por que não faz sentido. Veículo não é investimento. Veículo é passivo. Alguns eles entendem que veículo é um investimento, porque é uma ferramenta de trabalho. Mas se você é profissional da área, vive numa moto, até concordo que quem disser assim, mas é a minha ferramenta de trabalho, é investimento. Beleza. O cara tem uma moto para poder trabalhar na entrega, ou porque ele tem uma frota de motos, ele tem um carro porque ele trabalha no Uber. Enfim, quem usa o veículo como ferramenta de trabalho, beleza, é investimento. Mas para quem usa para deslocamento, ou para uso recreativo, ou para alguma necessidade, carro nunca foi, veículo nunca foi e nunca será investimento. Será um passivo. Você gasta. Você não tem retorno. Retorno financeiro. Investimento é quando você investe e você tem um retorno, uma valorização. E aí eu lhe digo porque que não faz sentido. Essa valorização que você disse que valeria a pena você pegar esse dinheiro e aplicar no investimento veículo, investimento entre aspas veículo, porque a aplicação que você fez não rendeu o tanto que você renderia se vendesse o veículo, isso, ao meu ver, não tem fundamento. Porque veículo, você paga imposto. Você tem vários, tem muitos valores embutidos que você tem que pagar e não tem outra opção. Imposto anual, você tem que fazer a manutenção preventiva, porque o veículo, se você deixar parado lá sem fazer manutenção, ele vai quebrar. Então você tem que movimentar o veículo. Para você movimentar o veículo, você tem que colocar combustível, gasto. Para você continuar rodando e usando o veículo, você tem que fazer as manutenções preventivas. Um pneu de um carro hoje, dependendo do pneu, custa mil reais, cara. Ou quase mil reais. Um pneu. Um pneu. Tá? O meu carro mesmo, que é aro 16, de fábrica, tá? Não são aquelas rodas de enfeite, nada disso não. A minha roda é de ferro mesmo, normal. Não tem enfeite nenhum. O meu carro é um carro normal, eu não coloco nada de acessório no meu carro de enfeite. É aro 16, o pneu custa quase mil reais. Então você faz vezes quatro. Então tem manutenção preventiva, que aí você coloca pneu, óleo, filtros. Todo tipo de manutenção que você tem que fazer, gasto. Imposto, gasto. Seguro, gasto. Entendeu? E outras eventualidades que você possa ter com o carro. Então é gasto, cara. Se você fizer uma conta anual de quanto você vai gastar com o carro e de quanto você teve de ganho com o aumento, esse aumento exponencial dos veículos nesse período pandêmico, cara, você só vai ter prejuízo. Eu sei que algumas pessoas venderam porque houve um boom. E esse boom, ele, nos preços dos usados, ele não era previsto. Então isso foi uma questão de ocasião. Então eu duvido muito que isso ocorra novamente. Quem tinha um carro, vendeu no pico, no momento de maior valor dos usados, e tinha um dinheiro guardado e aproveitou para fazer alguma coisa, levou e ganhou dinheiro. Beleza. Mas agora esse pico já passou. Então, se você tinha um dinheiro lá aplicado, você vai deduzir o imposto, porque o dinheiro mesmo aplicado, dependendo da aplicação, você tem as deduções de imposto, de renda, mas ainda assim você não teve mais gastos. Está lá, teu dinheiro está lá, cara. Está rendendo. Então quem tem aí 100 mil, que hoje é o preço de um carro decente, está aplicado 100 mil, cara, dependendo da aplicação que você fez e o tempo que você tem esse dinheiro aplicado, meu amigo, em pouco tempo, daqui a dois, três anos talvez, você já vai ter uma renda passiva. Interessante. Diferente de um carro. Carro você não vai ter renda passiva. O carro vai lhe dar gastos. Então esse mesmo carro que você pensa em girar, ah, mas eu vou girar, eu vou pegar esse 100 mil e vou comprar outro. Não, cara, porque a inflação está comendo o teu dinheiro. A inflação come o dinheiro da gente. Então, não. Eu estou tentando dar aqui de uma forma muito básica, muito superficial e tentando mostrar que não, não faz sentido. Veículo não é investimento, a não ser para quem trabalha. E ainda assim é uma ferramenta que vai trazer um retorno financeiro. Veículo é ferramenta, é propósito. Então, não. Então, eu não acho viável hoje as pessoas investirem comprando um veículo, seja carro, moto, caminhão. Se alguém tem aqui que está me escutando, tem dinheiro e não está precisando, não tem dinheiro para pagar, tem dinheiro, beleza, tem, aqui é o consumo consciente. Não está precisando, mas tem dinheiro, mas não precisa agora, não compre. Porque já tem algum veículo. Então, pega o dinheiro e aplica. Deixa aplicado por dois, três, cinco anos que, a longo prazo, esse dinheiro vai reverter em uma renda passiva. E aí sim, o cabra vai poder pagar uma prestação de um apartamento, quem sabe, ou pagar o cartão de crédito no futuro, ou pagar as contas básicas. Então, esse 100 mil que se compra um carro hoje, daqui a cinco anos, ele pode estar se transformando em uma renda passiva. Principalmente no momento de taxa selic alta, em que o financiamento não está valendo a pena e as aplicações financeiras sim estão valendo a pena. Momento de juros altos, taxa selic alta, é momento de aplicar dinheiro e fazer com que esse dinheiro, a longo prazo, se transforme em uma renda passiva. Então, André, não faz sentido. Eu não penso assim, mesmo eu tendo, vivendo de divulgação de produtos, fazendo com que as pessoas consumam motocicleta. Mas, não só disso eu posso viver aqui no canal. Eu tenho que fazer a roda girar, né, do consumo, mas de forma consciente pros meus inscritos. Eu tenho que fazê-los entender que, pô, você precisa da moto, você tem dinheiro pra pagar e pra manter, você precisa dela agora, se deu sim em tudo, vai lá, meu irmão, compra. Agora, saiba que essa moto, esse carro, esse veículo que você vai estar comprando, ele vai lhe gerar um custo mensal, anual. Porque pra você fazer esse veículo girar, você vai ter que gastar combustível, que tá quase R$8,00. Você tem que fazer as manutenções e garantias, se for um veículo zero. Você tem que fazer as manutenções preventivas, se for um veículo velho ou usado. Então, não tem pra onde correr. Se gasta. É o que as pessoas falam, os mais antigos. Carro é família. Minha mãe vivia falando isso pra mim. Carro é família. E é isso. Então, não. Não faz sentido. Quem tem hoje uma bela grana pra comprar um carro, R$100 mil, ou um carro hoje de R$200,00, R$300 mil, melhor pegar esse dinheiro e aplicar. Aplicar o dinheiro. Pra daqui a cinco anos ter uma renda passiva interessante. Aplicar e, obviamente, tentar colocar dinheiro, né? Colocar dinheiro em boas aplicações. Eu não vou dizer quais as aplicações, porque eu não tenho nem qualificação pra isso e nem posso. Mas hoje é o momento de aplicar. Veículo é passivo. Não é investimento pra quem não trabalha. Entendeu, André? Obrigado, um beijo. Mas não, não faz sentido. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra chico sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.